O endividamento de milhões de brasileiros preocupa os especialistas em finanças. Hoje o SPC Brasil, Sistema de Proteção ao Crédito, divulgou dados do total de inadimplentes no país. Desde o início de 2015 até março deste ano, mais de 4 milhões de pessoas entraram para a lista de devedores. Sabe aquela frase, devo não nego, pagarei quando puder, anda sendo muito utilizada pelos brasileiros. E motivo é o que não falta. Está tudo um absurdo. Manter as contas em dias então está ficando difícil? Está muito difícil. Difícil, mas eu acerto. Está muito difícil, né? Poupar dinheiro então? Nem pensar. Consequência, o número de inadimplentes, aqueles que não conseguem honrar todas as contas, cresceu. As famílias cortaram alguns gastos com lazer, renegociaram algumas dívidas e até diminuíram o ritmo das compras. Mas é que o custo de vida anda tão alto que fica mesmo difícil fechar essa conta. As pessoas agora, elas gastam mais para a manutenção do dia a dia. Não só os alimentos, mas transporte, energia elétrica, a gente conhece isso já desde o ano passado. Então o aumento no preço desses itens acaba diminuindo a minha condição de endividamento. E está sendo preciso literalmente suar a camisa para encontrar o que além de dinheiro anda faltando. Emprego. Emprego então, nem pensar. Está um absurdo também. Foi o que a Fê Comércio também apontou. A falta de emprego lidera a lista. Seguida da diminuição de renda com 14,6%, dos empréstimos com 11,2% e dos gastos maior do que a renda. As compras que ficam sem controle, com 9,9%. As pessoas precisam estar preparadas para as oportunidades que virão. Porque muitas empresas que de repente acabaram encerrando suas atividades no momento como esse, elas não retornarão. E as pessoas que trabalharam nessas empresas, se elas não se requalificarem, elas não terão oportunidade nas novas empresas que provavelmente abrirão. E é isso que o brasileiro tem feito nos últimos tempos. Correr atrás para sair do prejuízo. Vou pegar mais currículo lá no carro. Se Deus quiser a gente vai conseguir chegar lá.